Aqui vem o Boom Shakalaka! Antes eu queria fazer este vídeo aqui, vocês devem estar acompanhando aí a explosão de jogos de 50 pontos que vem acontecendo aí na NBA nesse mês de março, só no mês de março, incompleto, que ainda não acabou, já tivemos 8 jogos de 50 pontos, 2 deles de 60 pontos. A questão é que essa temporada estava, inclusive, bem abaixo da média, a gente só tinha tido 1 jogo de 50 pontos em novembro, 1 jogo de 50 pontos em dezembro, 4 jogos de 50 pontos em janeiro e 3 jogos de 50 pontos em fevereiro. 9 jogos até a entrada do mês de março e mais 8 desde que o mês de março começou. Nesse vídeo aqui, então, eu quero dar uma passada por todos esses jogos de 50 pontos que já aconteceram nessa temporada até esse momento e eu já peço desculpas antecipadas se acontecer algum jogo de 50 pontos dentre o momento que eu estou gravando e editando e a publicação do vídeo. Pelo visto, as chances são altas disso acontecer novamente. Tudo começou com Stephen Curry no dia 8 de novembro em uma partida contra o Atlanta Hawks. Os Warriors, como sempre, mataram o jogo no terceiro quarto, quando venceram por 41 a 20. Curry chutou 14 de 28 nos arremessos, sendo 9 de 19 para 3 pontos e acertou os seus 13 lances livres, um total de 50 pontos, além de 7 rebotes e 10 assistências. 12 de dezembro. Com uma parcial de 30 a 13 no último quarto, os Nets fecharam o jogo em cima do jovem time do Detroit Pistons. Kevin Durant chutou 31 bolas, acertando 16, foram 5 cestas de 3 pontos e 14 de 15 nos lances livres, terminando com 51 pontos. Ele também pegou 7 rebotes e deu 9 assistências. Vira para 2022. Sem Jason Tatum para dividir as responsabilidades, Jalen Brown fez 21 pontos só no quarto quarto para levar o jogo contra o Orlando Magic para a prorrogação. Com essa cesta de 3 pontos, ele chegaria a 50 e levaria os Celtics à vitória por 116 a 111. Ele também pegou 11 rebotes no jogo. No dia seguinte, Trae Young fez 56 pontos em cima de Portland, com um aproveitamento incrível. 17 de 26 nos arremessos de quadra, 7 de 12 nas bolas de 3 e ele acertou seus 15 lances livres. Porém, não foi o suficiente para os Hawks vencerem a partida. Deu Blazers 136 a 131. Agora, Joel Embiid. Com incríveis 17 de 23 nos arremessos, ou 74% de aproveitamento, Embiid precisou de apenas 27 minutos para chegar à marca de 50 pontos na vitória em cima do Orlando Magic, em um jogo que foi decidido ainda no terceiro quarto, quando os Sixers venceram a parcial por 47 a 23. Chegamos ao sexto jogo de 50 pontos na temporada. Agora foi a vez da outra estrela do Celtics, Jason Tatum. Ele acabou o jogo com 51 pontos na fácil vitória do time em cima do Washington Wizards. 18 de 28 nos arremessos, 9 bolas de 3 em 14 tentativas e ainda flertou com o Triple Double, pegando 10 rebotes e dando 7 assistências. Chegou a vez do esloveno Luka Doncic. Ele começou voando a partida contra os Clippers. Foram 7 sextas de 3 e 28 pontos só no primeiro quarto do jogo. Ele chegaria a 51 pontos, seu primeiro jogo de 50 pontos na carreira. E o time de Dallas venceria o disputado jogo por 112 a 105. O grego não poderia ficar de fora, oitava ocorrência na temporada, a última antes da parada do All-Star Game. Com absurdos 17 de 21 nos arremessos, 81% de aproveitamento. Giannis chegou a 50 pontos na partida, além de 14 rebotes. Vitória dos Bucks por 128 a 119 em cima do Indiana Pacers. Quem também conseguiu seu primeiro jogo de 50 pontos na carreira foi Ja Morant. 22 de 30 nos arremessos, 4 de 4 nas bolas de 3 e um total de 52 pontos na vitória em cima do San Antonio Spurs. Isso em apenas 34 minutos em quadra. Esses foram os 9 jogos de 50 pontos que a gente teve até o fim do mês de fevereiro. 28 de fevereiro foi o último. Agora vamos ver os 8 jogos de 50 pontos que a gente teve no mês de março até agora. Lembrando, o mês ainda não acabou. A fase dos Lakers não é boa e o time está dependendo de grandes atuações de LeBron James para conseguir vencer os jogos. E foi o que aconteceu no embate contra os Warriors dia 5 de março. 19 de 31 nos arremessos, 6 bolas de 3 pontos e monumentais 56 pontos para o jogador de 37 anos que aparentemente não envelhece nunca. Segundo ocorrência de março, segunda aparição de Jason Tatum nessa lista. Contra os Nets foram 54 pontos, incluindo 8 cestas de 3 pontos. Chama a atenção os 17 lances livres cobrados, a maior marca da sua carreira. Não é muito o jogo dele, mas nesse dia ele partiu para cima da defesa. Dois dias depois, aconteceu o primeiro jogo de 50 pontos de Kyrie Irving na temporada. 15 de 19 nos arremessos, 9 de 12 nas bolas de 3 e 11 de 13 nos lances livres. 50 pontos exatos na vitória fora de casa, obviamente. Por 132 a 121 em cima do Charlotte Hornets. Apenas seis dias depois do seu primeiro jogo de 50 pontos na temporada, LeBron James conseguiu o segundo jogo de 50 pontos. 18 de 25 nos arremessos, 72% de aproveitamento, 6 cestas de 3 pontos e uma vitória de virada dos Lakers em cima dos Wizards por 122 a 109. Domingão, horário do almoço, Nets e Knicks tiveram um duelo acirrado na cidade de Nova York, sem Kyrie, claro. Durantula nem teve um aproveitamento sensacional, pouco mais de 50% nos arremessos e apenas 4 de 13 da linha de 3 pontos, mas teve volume. E isso fez com que ele chegasse a 53 pontos no jogo. No dia seguinte, Carl Anthony Towns bateu o recorde de pontos em um jogo nessa temporada, chegando a 60 na vitória do Minnesota Timberwolves em cima dos Spurs. Também é a melhor marca individual da sua carreira, e ele se tornou o primeiro pivô a chegar na marca de 60 pontos desde Shaquille O'Neal, que conseguiu 61 pontos 22 anos atrás. Mais um dia depois, mais um jogo de 60 pontos. Foram 41 para Kyrie Irving apenas no primeiro tempo. A gente até sonhou com ele ameaçando os 81 pontos do Kobe Bryant, mas com o jogo decidido muito cedo, Kyrie quase não atuou no último quarto. Acabou com 60 pontos, nova melhor marca da sua carreira. Quarta vez que o Orlando Magic sofre 50 pontos de um jogador nessa temporada. Agora foi a vez de Sadik Bey do Detroit Pistons. 10 cestas de 3 pontos em 14 tentativas, 17 de 27 nos arremessos de quadra e, obviamente, a melhor pontuação da carreira do segundo anista. Sua melhor marca anterior eram 34 pontos. Esses, então, são os 17 jogos de 50 pontos que nós já tivemos até o momento nessa temporada. Apenas 4 jogadores conseguiram duas vezes. Jason Tatum, Kevin Durant, Kyrie Irving e LeBron James. O curioso é que o James Harden, que foi o líder nas últimas várias temporadas da NBA na questão dos jogos de 50 pontos, nessa temporada ele não conseguiu sequer 40 em uma partida. O recorde dele são 39 pontos ainda com a camisa do Brooklyn Nets antes de ser trocado para a Filadélfia. Valeu, obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Se tudo der certo, a partir da semana que vem, teremos dois vídeos mostrando como foi a minha passagem lá por Phoenix, Arizona, no programa All Access da NBA, que eu participei e foi muito legal. Grande abraço a todos e até a semana que vem, sábado, 10 da manhã, aqui no Bunchakalaka.